Música Fui pedir a São Gonçalo Uma amiga pra eu me casar Dez pessoas apareceram Nove delas eu fiz voltar Dez pessoas apareceram Nove delas eu fiz voltar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove delas eu fiz voltar Fui pedir a São Gonçalo Uma amiga pra eu me casar Dez pessoas apareceram Nove delas eu fiz voltar Dez pessoas apareceram Nove delas eu fiz voltar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove delas eu fiz voltar Fui pedir a São Gonçalo Uma amiga pra eu me casar Dez pessoas apareceram Nove delas eu fiz voltar Dez pessoas apareceram Nove delas eu fiz voltar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove delas eu fiz voltar Fui pedir a São Gonçalo Uma amiga pra eu me casar Dez pessoas apareceram Nove delas eu fiz voltar Dez pessoas apareceram Nove delas eu fiz voltar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove delas eu fiz voltar Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito